Bom dia, gente. Vocês não sabem o que eu vou fazer hoje. Eu estou na missão de juntar a Beatriz Caetano. Eu vou juntar o João Caetano e a Beatriz novamente. Oi, amigo! Amigo? Ué. Você é seu namorado, cara. Oi, Heloísa. Tudo bom? Sai fora, escola. O que é isso? Oi, amor. Desculpa. Eu sei que vai com o João Caetano, cara. Não precisa mentir. Gente, gente, eu chamei vocês aqui. Muita atenção, muita calma. Tá. Porque a gente tem uma missão, cara. Meu Deus. Qual é a missão? Missão de... Não, para disso. Não é curva, não. Você está banhando um, hein? Não, essa não é a missão. Como que está? Qual que é a missão? Vai, fala qual que é a missão. Escapou. Lá vem com a gente. Escapou, não. Gente, a missão é que a gente vai trancar o João Caetano e a Beatriz. No banheiro. No banheiro? É, e aí eles vão ter que fazer desafio. Tipo assim, beijão de língua. Não, para o João vai gostar. A Beatriz vai continuar. Será? No fundo, às vezes ela vai gostar. E eu já até pensei na minha cabecinha, como a gente vai enfiar o João Caetano no banheiro e depois a Beatriz. Tá. Você, ou você, tanto faz. Vai chegar e vai falar assim. Ai, João. É, a privada está entupida. Entupi. Caguei. Entupi a privada. Você vai falar. É, vai ele mesmo. Ele. Ele. E aí eu vou depois para a Bia falar assim. Amiga, eu preciso te contar o negócio que eu estou super feio. Não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, é a nossa missão. E eu preciso de uma outra câmera. Eu vou por outra câmera escondida lá dentro. Para ver o que eles estão fazendo. Tá, eu te empresto também, ó. Isso, então. Isso, eu não preciso nem pedir. Tá vendo? Pau mandado da minha vida. Além de como é pau mandado. Não. Respeito, bora. E ele fica com o João Caetano no off e está falando alguma coisa. É, Josquilo. Fica pensando nisso aí. Vai, Josquilo. Josquilo. Vai, Josquilo. Se eu tiver menos concentrado, eu estou pegando a tua linha. Ah, tá sim. Que isso? Tá, e agora a gente vai... Josquilo. Vocês têm que me ajudar a botar a câmera escondida, tá bom? E o João... Eu acho que é de planta. Não, você fica junto comigo e botando a câmera. Tá bom. Vai, Marcia. Eu fingi que eu vou no banheiro com você. Tá bom. Dá aí, Marcia. Mas como eu vou fazer isso? Como você vai atrair eles para o banheiro? Já falei, cara. Você não presta atenção? Ele é muito acatado. Olha, Josquilo. Tem que pôr. Tem que pôr primeiro a câmera. E aí, galera? Que dia bonito. Tá lindo, né? Que dia lindo. Que dia lindo. Eu já... Tá, gente. O esquilo já vai botar o plano em ação. Já enfiei a câmera lá e ele está fingindo que está cagando. Nossa, ele está fingindo. E vai falar que o YouTube é uma privada. Tá, tá. E eu vou dar início ao meu plano. Oi, João. Chega aqui, mano. Deu pra hora privada aqui, mano. Tem que contar um negócio pra ver. Amiga, cara. Você não sabe o quê? O que aconteceu? É, a gente tem que falar um negócio sério pra você. Eu preciso muito te contar uma coisa absurda. É, tipo, muito absurda mesmo. Muito absurda. É, tipo assim... Absurda. Semana passada. É, então... Vai pra ela que eu não quero sentar pra você na sua frente. Aqui, né? Tipo assim... Cara, eu preciso contar uma coisa particular porque ele não pode me ouvir. É, não. O Tassi fez alguma coisa? É te trair ou fez alguma coisa? Não, não. É pior que isso. Pior. É pior? Aham. É pior. Você fala ou eu falo? Não, não sei. Eu falo, mas você vai ter que vir aqui comigo. Viu? Tá? Vem cá. Entra aqui. Entra aqui, por favor. Entra aqui comigo, por favor. Não vai. Não vai. Tranca, 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 tranca. Pois. Tranquei. Aqui, ó. Agora... Não é pra eu parar de gravar. Eu vou parar de gravar. Não. Tem... Ó, eu vou conferir. Depois vocês tem que fazer tudo que eu mandar. É o mestre mandou aqui, hein? O mestre mandou. Luiza, abre aí. Não. Parabéns. Gente, vocês são vocês. Eu tenho coisa pra fazer. O mestre mandou vocês se abraçar. Não. Não. É isso. Vocês só saem daí se cumprem os desafios. Se não cumprem, vocês vão sair, cara. E se mentir, a gente vai ver depois no vídeo. Quem está segurando a maçada? A força não está preocupada. Entendeu? É fácil. É difícil. É um abraço, velho. Só um abracinho. Dá pra ver? Ó. Os pés estão juntos. É. Jura? Jura? Não, deu mesmo. Eu vim aqui. Deu pra ver os pés. Olha. Desafio 2. Eu não quero fazer isso, não. A Bia faz massagem no João. Ah, é sério. Nas costas, assim. Pra relaxar. Isso. Isso. Olha. Tá ruim aí? Tá ruim aí? Tá bom. Tá bom. A massagemzinha tá boa. Vocês estão gostando. Desafio 3. Desafio 3. Eu quero que a Bia cheire a barba do João. Tá, velho. É a barba? Não adianta dar trancada. Vai cheirar a barba. Vai, João. Se ela cheirar, você fala que ela comprou o desafio. Vê se tá fedida. Cheirar a barba? É, dá uma acafungada na barba. Não. Não. No pescoço. No pescoço. É, então fechou. A gente vai embora. Valeu. Tchau. A gente quer ouvir o cheiro. É, dá uma... Não cheira muito perto não, hein, Bia? Tá com cheiro de pedido. É, então. Tipo... Desafio 4. Eu quero que vocês dançam uma valsa. Eu vou cantar, vai. Dança valsa. Eu vou cantar, vai. Deixa eu ver se tá dançando. Vê os pés. Vê os pés de estilo. Não. Ah, tá dançando mesmo. Tá dançando? Tá dançando. Pronto, faltam só mais 33 desafios. Muito bem, vocês fizeram 4. 4. Desafios para os inscritos. Deixa o like, comenta. É desafio. É, Jobia. Jobia volta. Nada de Joquilo. Joasquilo. Não. Joasquilo. Foi. Ó, novo desafio. Agora eu quero que vocês dêem um beijinho de nariz. Ah, bem. De esquimó. Beijinho assim, né? Assim. Você tá dançando demais. Mas não tem nada de mais. Não, tô dando nada pra ver. Beijinho de esquimó. Vocês já se beijaram antes, qual que é o problema? Beijinho de esquimó. Beijinho de esquimó. É, gente. É só o narizinho, não é, louca? Beijinho de esquimó. Amizete colorida. Agora um selinho? Não. Calma, hein. Eu acho que pela risadinha vocês gostaram. Parece que eu tenho 5 anos. Então tá, vamos apimentar essa situação. Ah, eu aguardo. Então dá um tapa na bunda da Bia. Meu Deus. Bracatei. Eu dei um peijinho de esquimó. O que vocês tem que fazer? Dá um tapa na bunda dela, eu tenho que escutar o barulho. Ah, não. Tá bom, tá bom. Tá, tá, beleza. Ah, não foi, só foi palma. Foi na mão. Só foi palma. Gente, ela não é minha namorada pra eu dar um tapa na bunda dela. Mas eu dou um tapa na bunda do esquilo. Viu? Vai, dá um tapa na minha bunda. Tá bom, vai. Que isso, irmão? Pronto. Perdeu a postura, hein. Mas a gente nem ouviu. Ô, meu Deus. Hoje tem. Gente, vocês estão falando com respeito. Então tá. Tá, tá. Então vamos pro último desafio pra vocês saírem. Tá, tá. Saideira. Um selinho. Hum. Manoel, tem que ver, né? Que coisa é demais, velho. Não. Não, um selinho. Não pode mentir. O que é isso? Acho que ele tá tirando a roupa. Mano. Foi? Gente. Foi um selinho ou foi um selão? Você não quer? Você não quer? Você não quer? Você não quer? Não, não. Abre, abre. Abre, abre. Não, mas eu tô perguntando se você quer. É, eles estão falando. O que é? Olha, você não quer. Você quer? O que é isso? 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 Eu não estou falando de vergonha. Eu tô falando de vergonha. Eu tô falando de vergonha. Vai. Vai. Meu Deus! Foi? Foi! Boa, meu irmão! Nossa, mas eu sinto um sorriso de feliz! A Bia também, ó! Meu Deus, que vergonha! É um bobo! Fala que vocês amaram! Que ideia idiota, viu? Que ideia, sério! Eu não tenho nada para dizer, viu? Eu tenho que fingir que... Ê! Fala se você não gostou! Nossa, não tava gravando! Ai, nossa! A descarga tá quebrada! Vem cá ver, João! Nossa, eu amo ela também! Eu amo muito! Deixa like, gente! Muito like! Quem sabe a gente faz um partido desse pesadão! Pode ser! Se eles voltarem a namorar, a gente comentar muito Jôbia! Jôbia, Jôbia! Se inscreve no canal! Isso! Tchau, tchau!